Hoje, dia 16 de maio do ano 2016, invocando a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão e peço a vereadora Leda que lê a oração desta casa. Senhor, te peço pela minha comunidade, para que as pessoas te conheçam melhor e assim haja mais confiança. Para que haja mais unidade, para que as pessoas se respeitem e assim haja mais compreensão, para que as pessoas se ajudem e assim Cristo seja servido, para que haja mais amor sincero e assim Cristo esteja presente, para que no fim de todos os caminhos, além de todas as buscas, no final de cada discussão, depois de cada encontro, nunca haja vencido, mas sempre e somente irmãos. E assim estaremos construindo desde agora o nosso céu. Amém. Peço então que a secretária Elis lê a ata de número 1554. Aos nove dias do mês de maio do ano de 2016, às 18 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de Itavares, Cita Avenida Antônio da Costa Menezes 229, nesta cidade de Itavares, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram seus vereadores. Ezequiel Colares de Souza, presidente, Antônio Carlos Antônio Espagano, vice-presidente, primeira secretária Elis Regina Lemos Rodrigues, segundo secretário Enio Vieira Chaves, Isabel Rosa da Silva, João da Conceição Oliveira, Leda Maria de Lima Lemos, e da Brigada Militar de Itavares. Oficio número 98. Ao cumprimentá-lo, vimos por meio desse solicitar a cedência do plenário da Câmara de Vereadores para uma audiência pública no dia 18 de maio de 2016, às 14 horas, sobre o cumprimento das metas do primeiro quadrimestre de 2016. Oficio número 027, barra 3º GPM 2016. Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que a Brigada Militar 3º GPM, por determinação superior, está fazendo parte da Patrulha Intermunicipal, PATRIN, com patrulhamento integrado unindo a guarnição dos municípios de Itavares e Mostardas, devido à falta de efetivos. O objetivo é fortalecer as guarnições que farão patrulhamento ostensivo, atendimento de ocorrência em ambos os municípios. Aviso. A CE comunica que vai executar obras de melhoria na rede elétrica que atende sua unidade consumidora. Para garantir a segurança dos trabalhadores e da população local, será interrompido o fornecimento de energia elétrica na data e horário abaixo informados. Dia 11 de maio de 2016, do meio-dia às 18 horas. Convite. A Câmara Municipal de Vereadores tem o prazer de convidar para a solenidade do ato cívico de homenagem ao 34º aniversário de emancipação política do município, no dia 12 de maio de 2016, às 19 horas. Matérias do Legislativo. Indicação número 109 da vereadora Elis Regina Rodrigues, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desportes, estude possibilidade de implantar horta nas escolas da rede municipal de ensino. Passou para a ordem do dia. Indicação número 110, barra 16, da vereadora Elis Regina Rodrigues, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde e Bem-Estar, estude a possibilidade de fazer a divulgação dos direitos da pessoa portadora de neoplasia maligna, conhecida como câncer. Passou para a ordem do dia. Indicação número 111, barra 16, da vereadora Raquel Terra, que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, estude a possibilidade de padronizar os prédios públicos. Passou para a ordem do dia. Indicação número 112, da vereadora Raquel Terra, que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, estude a possibilidade de incentivar as empresas a se instalarem em nosso município para geração de empregos para a nossa cidade. Passou para a ordem do dia. Pedido de providência número 59, da vereadora Leda Maria de Lemos, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, providencie o conserto da parada de ônibus na Avenida Isidro Teixeira Machado. Passou para a ordem do dia. Pedido de providência número 60, da vereadora Raquel Terra, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, estude a possibilidade de mudar o ponto de ônibus localizado na estrada das Capororocas, próximo à residência do popular Sr. Galego, e deixar a mesma mais próxima da porteira do Sr. Walter Amaral. Inclusive solicito a construção de uma parada de madeira. Passou para a ordem do dia. Pedido de providência número 61, da vereadora Leda Maria de Lemos, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, providencie uma parada de ônibus na Escola Pinheiro Machado, nas Capororocas. Passou para a ordem do dia. Pedido de informação número 17, que o Executivo Municipal remeta a esta Casa Legislativa cópia dos contratos abaixo relacionados. 198-2014, 137-2011, 242-2013 e 003-2013, dos vereadores Raquel Terra, Elis Regina, Enio Chaves e João Oliveira. Passou para a ordem do dia. Projeto de lei número 213-16. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Conselho Comunitário e Pró-Segurança Pública, com o CEPRO, para o repasse de subvenção destinada na forma desta lei. Passou para a Comissão de Constituição e Justiça. Matérias da ordem do dia. Indicação número 109, colocada em discussão logo após a invotação, foi aprovada por unanimidade. Indicação número 110, colocada em discussão logo após a invotação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 111, colocada em discussão logo após a invotação, foi aprovada por unanimidade. Indicação número 112, colocada em discussão logo após a invotação, foi aprovada por unanimidade. Aplausos Aplausos Está em discussão a ata de número 1554. Está em votação. Quem aprovar permanece como está, quem reprovar que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço então que a secretária Elis dê o expediente. Oficio número 98, barra 2016. Tavares, 5 de maio de 2016. Assunto, solicitação de cedência do plenário da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através desse solicitar a cedência do plenário da Câmara de Vereadores para audiência pública no dia 18 de maio de 2016, às 14h, sobre o cumprimento das metas do primeiro quadrimestre de 2016, aproveitando a oportunidade para convidar vossa excelência e demais vereadores desta Igreja Casa para participar da referida audiência. Atenciosamente, Flávio José Rodrigues de Sousa, prefeito municipal. Oficio DEI, nº 269, barra 2016. Mostardas, 11 de maio de 2016. Ao Sr. Ezequiel Colares, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Sr. Presidente, ao respeitosamente cumprimentá-lo, comunico que, na data de ontem, assumiu o exercício de cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Mostardas. Aproveito a oportunidade para me colocar à disposição para as quaisquer demanda que envolva a atuação do Ministério Público. Atenciosas saudações, Fernando González Tavares, promotor de justiça. Ilustríssimo Sr. Ezequiel Colares de Sousa, presidente do Legislativo Municipal. Tavares, 4 de maio de 2016. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, venho através deste informar que meu cargo atual, não, desculpem, que meu atual cargo na Secretaria de Agricultura é de assessoria, onde faço processos, compras, efetividades, ofícios, orçamentos, planilhas e documentos relacionados a esta Secretaria. Também assessoria no SIM, no processo de adesão à SUSAF. No entanto, não sou secretária de Agricultura, como foi mencionado no ofício 037-2016, não podendo assim responder por esta função. Grata por sua atenção, despeço-me respeitosamente. Atenciosamente, Marilete Rosca Rodrigues. Oficio nº 104-16. Assunto, resposta ao pedido de informação nº 27. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vim por meio deste encaminhar em anexo, resposta ao pedido de informação nº 27, de autorias dos vereadores. Enio Chaves, João Oliveira, Raquel Terra, Elis Regina e Leda Maria Lemos. Sem mais para o momento, renovamos nossas considerações. Atenciosamente, Flávio José Rodrigues de Souza, Prefeito Municipal. Oficio nº 103-16-GP. 16 de maio de 2016. Assunto, resposta ao pedido de informação nº 001-2016. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vim por meio deste encaminhar a resposta ao pedido de informação nº 001-16, de autoria da vereadora Raquel Terra. Sem mais para o momento, renovamos nossas considerações. Atenciosamente, Flávio José Rodrigues de Souza, Prefeito Municipal. Oficio nº 102-16. Assunto, resposta ao pedido de informação. 16 de maio de 2016. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, vim por meio deste encaminhar a resposta ao pedido de informação nº 010-16, de autoria dos vereadores. Enio Chaves, João Oliveira, Raquel Terra, Elis Regina e Leda Maria. Através do Memorando 079-16, da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar. Sem mais para o momento, renovamos nossas considerações. Atenciosamente, Flávio José Rodrigues de Souza, Prefeito Municipal. Oficio 106-16. A Sua Excelência, Ezequiel Colares de Souza, Presidente da Câmara de Vereadores. Tavares, 16 de maio de 2016. Assunto, resposta ao pedido de informação nº 24-16. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar em resposta ao pedido de informação nº 24, de autoria da vereadora Raquel Terra, através do Memorando nº 03-16, da Secretaria de Finanças. Sem mais para o momento, renovamos nossas considerações. Atenciosamente, Flávio José Rodrigues de Souza, Prefeito Municipal. Oficio nº 107-16, de 16 de maio de 2016. Assunto, resposta ao pedido de informação nº 014-16. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar em resposta ao pedido de informação nº 14-16, de autoria da vereadora Raquel Terra, informar que as referidas pedras serão colocadas no segmento da Avenida 11 de Abril até a ponte. Informamos ainda que está sendo feito o levantamento da areia para a terraplanagem. Sem mais para o momento, renovamos nossas considerações. Flávio José Rodrigues de Souza, Prefeito Municipal. Resposta ao pedido de informação nº 014-2016, da vereadora Raquel Terra. Informar que as referidas pedras serão colocadas no segmento da Avenida 11 de Abril até a ponte. Oficio nº 105-16, de 16 de maio de 2016. Resposta ao pedido de informação nº 22-16. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar em anexo, resposta ao pedido de informação nº 22, de autoria da vereadora Raquel Terra. Sem mais para o momento, renovamos nossas considerações. Atenciosamente, Flávio José Rodrigues de Souza, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Tavares, dispensa de licitação nº 1603-14. Contratação emergencial de empresa empreitada global para ampliação da unidade sanitária. Secretaria de Saúde e Bem-Estar. Tavares, 26 de agosto de 2014. Será que isso aqui é pedido de... Presidente, esse também é resposta a algum pedido de informação? Prefeitura Municipal de Tavares, súmula. Dispensa de licitação nº 1603-2014. Assunto, contratação emergencial de empresa empreitada global para ampliação da unidade sanitária. Destino, Secretaria de Saúde e Bem-Estar. Tavares, 26 de agosto de 2014. Através do presente, vimos solicitar a contratação, em caráter emergencial, de empreitada global para ampliação da unidade sanitária de saúde, posto de saúde, com a construção de duas salas, de um total de quatro a serem construídas. Tal solicitação justifica-se em razão de que a equipe de estratégia de saúde da família, recentemente implantada pelo município, é vinculada à referida unidade sanitária, sendo que não existe espaço disponível para acomodação de todos os profissionais da equipe, o que vem prejudicando o serviço prestado à população. Informamos que o pagamento deverá ser realizado da seguinte forma, 25% na assinatura do contrato, 25% na etapa de laje e 50% na entrega da obra, sendo os dois últimos mediante apresentação de boletim de mediação do Departamento de Engenharia do Município. Solicitamos que o prazo de entrega da obra seja de 100 dias, sendo que se apresenta para o momento, subscrevemos. Atenciosamente, Silvia Regina Grabowski, Secretária Municipal de Saúde e Bem-Estar. Requisição de processo de empenho. Ato 97, julgamento de carta convite. Fica então no expediente, presidente, para que os vereadores possam analisar. Não há mais matérias no expediente. Então passaremos para as matérias do legislativo. Pedido de indicação número 113, barra 16, da vereadora Raquel Terra. A vereadora que este subscreve requer a pós-tramitação regimental, se aprovado pelo plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação e Desporto, estude a possibilidade de disponibilizar monitores no interior dos ônibus escolares. Justificativa. A vereadora fazesse a indicação por ter sido procurada por pais, relatando os acidentes ocorridos no interior dos veículos. E após conversa com a secretaria, a mesma relatou que há possibilidade de os pequenos do interior serem transferidos para estudar no Piazito. As idades desses pequenos vão até 7 anos e tendo um profissional específico para acompanhá-los até a escola. Seria de grande valia amenizando os riscos e evitando problemas futuros. Sala das Sessões, 16 de maio de 2016. Na verdade, a autoria é da vereadora Raquel, vereadora Leda e vereadora Elis. Pode ser alterado, presidente? A pedido, então, da autora, quer que... Peça, então, para... Por favor. Inclusive, fui eu que digitei. E aí deveria ter saído o nome das três, porque nós três somos as autoras. Se puder substituir, eu agradeço. Ok, só vou pedir para uma das assessoras para arrumar, então, ali. Depois, ler novamente. Pedido de providência número 062, barra 16, do vereador João Oliveira. O vereador que este subscreve requer, após tramitação regimental, se aprovado pelo plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, providencie que seja recolhida a guarita do salva-vidas da Praia do Farol. Justificativa. O vereador fazer esse pedido, pois a mesma encontra-se tombada na praia, e se não recolher no próximo veranei, terão que construir uma nova. Sala das Sessões, 16 de maio de 2016. Vereador João Oliveira, autor. Ordem do dia. Pedido de informação número 018, barra 16, da vereadora Raquel Terra, vereadora Elion Chaves, vereadora Leda Maria, vereadora Elis Regina e vereador João Oliveira. Os vereadores que se subscrevem requerem, após tramitação regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que o Executivo Municipal remeta a esta Casa Legislativa informações sobre a situação da abertura da Rua Severino Antônio da Costa, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Justificativa. Os vereadores fazerem esse pedido para buscar esclarecer dúvidas, baseadas na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores. Sala das Sessões, 16 de maio de 2016. Vereadora Raquel Terra, vereadora Elis Regina, vereadora Enio Chaves, vereador João Oliveira e vereadora Leda Maria Lemos. Ordem do dia. Moção número 283, barra 16, de todo o Legislativo Municipal. Os vereadores signatários fundamentados no artigo 195 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Vereadores vêm requerer, após ser submetida à aprovação plenária, seja encaminhada aos familiares do Sr. José Nilo de Souza a seguinte moção. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Vereadores vem, através desta moção de pesar, abraçar e confortar a todos os familiares do Sr. José Nilo de Souza, falecido no dia 3 de maio do corrente ano. Participava do grupo de ensaio Kikumbi, onde era capelão, guia e chefe geral. Ensaio de pagamento de promessa Nossa Senhora do Rosário. Sua morte certamente deixou no coração de seus familiares e amigos uma grande tristeza, que somente a fé e o tempo conseguiram amenizar a dor e a saudade. Sala das Sessões, 16 de maio de 2016, todos os vereadores desta Casa. Ordem do dia. Moção número 284, barra 16, do vereador Antônio Carlos, vereador Isabel Silva, vereador Ezequiel Colares, vereador Volmir Lisboa. Os vereadores signatários fundamentados no artigo 195 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Vereadores vêm requerer, após ser submetida à aprovação plenária, seja encaminhada ao Sr. Major Bagolin e ao Capitão de Bosque, da 8ª BPM e todos os membros que compõem o 3º GPM do nosso município, a seguinte moção. Moção de reconhecimento. A Câmara Municipal de Vereadores, por solicitação dos vereadores da bancada do PMDB de Tavares, vem, através desta moção, reconhecer e agradecer vossas excelências pelo empenho da permanência do plantão 24 horas da Brigada Militar no nosso município de Tavares. Sala das Sessões, 15 de maio de 2016, vereador Antônio Carlos Pagano, vereadora Isabel Silva, vereador Ezequiel Colares e vereador Volmir Lisboa. Ordem do dia. Projeto de Lei nº 214,16, do vereador João Oliveira. Projeto de Lei nº 214,16, de 16 de maio de 2016. Disciplina as nomeações para os cargos de secretários municipais, cargos de pavimento em comissão, no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e das outras providências. Flávio José Rodrigues de Souza, Prefeito Municipal de Tavares. Faço saber que, por iniciativa da Câmara Municipal de Tavares, que aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, esta lei, cognominada Lei Ficha Limpa Municipal, estabelece critérios para o provimento dos cargos de secretários municipais, cargos em comissão na administração pública municipal, com o intuito de proteger a moralidade administrativa e evitar o abuso do poder econômico e político. Artigo 2º, fica vedada a nomeação para os cargos de secretários municipais, cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Legislativo e Executivo Municipal de Cidadãos, enquadrados nas seguintes hipóteses. 1º, os que tenham condenação perante a Justiça Eleitoral, Civil ou Penal. 2º, os que tenham contra si julgado procedente representação formulada perante a Justiça Eleitoral, proferida por órgão colegiado, ainda que caiba recurso em processo de apuração, de abuso de poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo de oito anos. 3º, os condenados em decisão preferida por órgão judicial colegiados pelos crimes. a. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. b. Contra a saúde pública, eleitorais de quaisquer natureza, de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício da função pública, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e crimes hediondos. 4º, os condenados proferida por órgão colegiado da justiça eleitoral, ainda que caiba recurso por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recurso de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, desde a decisão até o transcurso do prazo de oito anos. 5º, os que foram condenados por órgão judicial colegiado, ainda que caiba recurso por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgamento até o transcurso de oito anos, após o cumprimento da pena. 6º, os que foram demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de oito anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário ou pela própria administração. Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei serão considerados nulos a partir da entrada em vigor da mesma. Artigo 4º, caberá ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo de forma individualizada a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entenderem necessárias para o cumprimento de suas disposições. Artigo 5º, o nomeado ou designado para o cargo de secretário, cargo em comissão, obrigatoriamente antes da investidura, terá ciência das restrições aqui previstas, devendo declarar por escrito sob as penas da lei não se encontrar inserido nas vedações em qualquer dos incisos ou alíneas do artigo 2º desta lei. Artigo 6º, as autoridades competentes dentro do prazo de 30 dias contados da publicação desta lei proverão a exoneração dos ocupantes do cargo de secretário e de cargos de provimento em comissão, que se enquadrem nas situações previstas em qualquer dos incisos ou alíneas do artigo 2º da presente lei, sob a pena de responsabilidade. Parágrafo único, o ato de exoneração produzirão efeitos a contar de suas respectivas publicações. Artigo 7º, as denúncias de descumprimento da presente lei poderão ser formuladas por qualquer pessoa, por escrito ou verbamente, caso em que deverão ser reduzidas a termo, sendo vedado, todavia, o anonimato. A denúncia deverá ser processada mesmo se vier desacompanhada de prova ou indicação da forma como obtê-la, não podendo ser desconsiderada em qualquer hipótese. Encaminhada a denúncia, esta será imediatamente enviada para a autoridade competente, que não se furtará de dar um parecer dentro do prazo de 10 dias sob a pena da responsabilidade. A autoridade que não tomar a providência cabível ou, de qualquer forma, frustrar a aplicação das disposições da presente lei, responderá pelo ato na forma da legislação municipal, estadual ou federal. Artigo 8º, a apuração administrativa que se refere ao artigo 7º não excluirá a atuação do Ministério Público, das autoridades policiais e demais leis de matos para o questionamento do ato respectivo. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 16 de maio de 2016, vereador João Oliveira, autor. O projeto de lei, então, número 214, barra 16, está na Comissão de Constituição e Justiça. Então, passaremos para a discussão e votações das matérias. Indicação número 113, barra 16, da vereadora Raquel Terra, vereadora Elis Regina e vereadora Leda Maria, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação e Desportes, estude a possibilidade de disponibilizar monitores no interior dos ônibus escolares. Está em discussão a indicação número 113, barra 16. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Elis. Na verdade, não seria uma explicação, porque a própria justificativa já diz, mas o que tem nos preocupado, tanto eu quanto as colegas foram procuradas, é que, na verdade, no trajeto do ônibus encontram-se alunos maiores e menores. Então, até em certas brincadeiras um pouco mais agressivas, os pequenos, às vezes, acabam se machucando, tendo problemas. E já ocorreu vários fatos, inclusive, que nos foi relatado. Então, por isso que a gente pede providência, até para manter a segurança dessas crianças menores no interior do ônibus. Muito obrigada. Continua em discussão a indicação número 113, barra 16. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, adora Raquel. Complementando o que a minha colega Elis falou, e ainda digo mais, no último encontro que a gente teve com a secretária de educação, a Andréia, ela relatou da probabilidade dos pequenos do interior virem estudar no Piazito. Então, acho que a preocupação vai aumentar, porque a quantidade de pequenos dentro do ônibus também vai aumentar. E depois de ter ocorrido um fato grave, não adianta, a gente está tentando fazer a medicina preventiva, a gente está tentando trazer uma solução para o problema antes que o pior aconteça. Obrigada. Continua em discussão a indicação número 113, barra 16.